Após conduzir três pessoas suspeitas de fraudar em uma prova teórica de legislação reciclagem para restituição da Carteira Nacional de Habilitação fazendo uso de ponto eletrônico e microcâmera em Caratinga na sede da Unidade de Atendimento Integrado AI a Delegacia Regional de Caratinga deu prosseguimento às investigações com o objetivo de desmantelar esse grupo que praticava esses crimes no estado de Minas Gerais foi levantado que mais envolvidos iriam agir da mesma forma em Ouro Preto, Minas Gerais A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Caratinga, deslocou até a cidade de Ouro Preto e conseguiu lá efetuar a prisão de um candidato, de duas pessoas que estavam em Caratinga no dia 22 do mês passado e que conseguiram fugir no momento da prisão em flagrante que eram as pessoas responsáveis por fraudar a prova, eram as pessoas que possuíam equipamento eletrônico elas possuíam conhecimento técnico de como fazer a prova e aí essas duas pessoas obtinham as imagens por meio da microcâmera e encaminhavam as respostas por meio do ponto foi preso esse candidato, duas pessoas que faziam as provas, que é o José e o Charles e ainda por cima foi preso uma pessoa de nome João que era responsável por agenciar candidatos na região de Ouro Preto, Mariana e Itabirito esse João é da cidade de Itabirito, ele é um ex-instructor de trânsito, ele já trabalhou em autoescola hoje não trabalha mais com isso, trabalha em outro ramo e ele tinha um conhecimento de quem eram as pessoas que estavam tentando as provas e oferecia o serviço de fraude à prova de legislação Nas imediações da Delegacia de Ouro Preto, porque as provas são realizadas lá, são provas eletrônicas nós começamos a procurar as pessoas que condiziam com a característica física das que estavam aqui em Caratinga e se evadiram no momento da prisão em flagrante das três pessoas aqui então nós nessa campana, nessa observação, nós identificamos o momento exato que o José Júlio saia do veículo junto com o Charles acompanhado de uma pessoa que seria esse candidato que iria fazer esse exame de legislação nós realizamos o procedimento investigativo, padrão de filmagem, de fotografias daquele momento exato ali e essa pessoa se dirigiu para a prova enquanto o Charles e o José Júlio saíram da área próxima à delegacia os policiais civis da Delegacia de Ouro Preto foram informados por nós da probabilidade de estar ocorrendo uma fraude pedimos a ele que tivesse um pouco mais de atenção com esse candidato e assim que eles fizeram uma vistoria nesse candidato, no momento que ele já estava fazendo a prova eles verificaram que realmente existia todo esse equipamento preparado para que a fraude fosse realizada Na última quarta-feira, quando as provas eram aplicadas na Delegacia Regional de Ouro Preto a PC de Caratinga desencadeou mais esta etapa da operação que contou com o apoio de policiais civis da localidade e prendeu quatro pessoas José Júlio da Silva, filho de 53 anos Charles Brasil Silva, de 29 João Freire da Silva, de 47 e Antônio Marcos Carneiro, de 35 anos Conforme destacado, cada integrante do esquema tinha uma função bem definida organizada e tudo era muito bem articulado Segundo a Polícia Civil, José Júlio era quem visualizava a prova pela microcâmera e passava as respostas aos candidatos Charles era o motorista e João Freire o captador de candidatos Antônio foi o candidato preso com os aparatos eletrônicos O José Júlio, na verdade, ele era a pessoa que tinha um conhecimento da legislação de todas as leis de trânsito que proporcionava, que transmitia todas as respostas da prova Interessante essa pergunta, porque o José Júlio, ao ser questionado porque esse candidato, ele chegou a fazer 27 pontos nessa prova de legislação E o José Júlio, quando eu questionei, ele falou assim Olha, normalmente a gente deixa nessa média de 27 pontos para não chamar muita atenção porque eu tenho conhecimento suficiente para o candidato tirar 30 pontos na prova Então ele tinha todo esse conhecimento O Charles era responsável por quê? Por dirigir o veículo pelo estado inteiro onde as fraudes eram realizadas E o Charles também testava esse equipamento junto com o José Júlio no candidato O João, o João Freire, ele reside em Itabirido O João Freire, ele já foi instrutor de trânsito Ele já foi instrutor de trânsito em autoescola Então ele ainda tinha muito conhecimento Então pessoas que não conseguiam ser aprovadas na legislação procuravam por ele e ele agenciava essa fraude junto ao José Então a participação dele seria exatamente essa Ele agenciava, angariava candidatos Ainda segundo destacado pela polícia Os equipamentos utilizados no crime eram imperceptíveis Um equipamento de última geração Uma tecnologia muito avançada A câmera era muito pequena Ele fazia um buraco na blusa e era imperceptível Então se alguém estivesse frente a frente com esse candidato não conseguiria perceber a microcâmera E o ponto eletrônico era muito pequeno e ficava dentro do canal auricular Tanto que para retirar, no caso de Caratinha foi necessário a utilização de um médico Lá em Rio Preto, como já tinha conhecimento O próprio rapaz mostrou para nós como é que puxava com uma pinça Mas ele fica dentro do canal auricular Não tem como ver, você pode vistoriar a pessoa que você não encontra Bem pequenininho e caminha os sinais por meio de sinal de celular Então a tecnologia é realmente muito avançada No dia 22 de abril, em Caratinga A Polícia Civil conduziu a delegacia José Jaime Rodrigues e Irene Newton de Souza que realizavam a prova e faziam uso de todo um aparato como apreendido em ouro preto por debaixo da roupa Na cidade, à época, também foi detido Josimar Barbosa de Amorim Mazinho apontado como responsável por levar candidatos para a realização da prova De acordo ainda com a PC, estaria sendo pago um valor de 4 mil reais para o recebimento das informações via ponto eletrônico Assim que foi feita a prisão em Caratinga nós imediatamente iniciamos as investigações que culminou com essa prisão dessa outra parte, dessa quadrilha, lá em ouro preto Então assim, nós agimos rapidamente Todas as pesquisas relacionadas a essa quadrilha e a forma na qual ela agia com a forma muito, como eu diria assim muito inovadora, nos proporcionou dar essa resposta à sociedade Então foi algo muito rápido que nós fizemos Os suspeitos detidos em ouro preto foram autuados em flagrante e foi arbitrada uma fiança de 10 mil reais pelo delegado a cada um dos envolvidos com exceção do candidato que teve a fiança arbitrada em 3 mil e 500 reais A Polícia Civil também destacou que trata-se de fraude externa sem a participação de qualquer integrante do sistema público O crime só foi descoberto inclusive por isso A banca examinadora não tinha conhecimento dos fatos Esse candidato estava dentro da prova com a microcâmera por isso que ele precisava enviar as questões para fora Ele encaminhava essas questões por meio das imagens e recebia as respostas por meio de áudio Não havia envolvimento nenhum policial civil na fraude Obrigado!